De produtos saudáveis, vai estar aqui com a direção da Conar, tratando na terça-feira aqui no fórum, da política pública que tem o Ministério da Agricultura sobre a formação do Ministério do Rio de Janeiro, para que a gente possa oferecer uma oportunidade àquele produtor que produz, poder trazer e comercializar o seu produto através de uma instituição pública como é a nossa Conar. Então, nós estamos aqui muito satisfeitos com os funcionários do Ministério, com os colegas, com a participação da Prefeitura de Porto Alegre, porque o fórum tem uma participação efetiva, esse fórum social que é temático aqui, é da maior importância e queremos também agradecer aqui ao nosso prefeito Silvestre Amel, pelo apoio, pela dedicação e pela forma de Porto Alegre, com que tem tratado aqui as entidades que estão aqui. Hoje a gente também se depara com uma tragédia muito grande em Santa Maria, que consternam a todos nós. Aqui estão entidades do mundo todo participando aqui em Porto Alegre, mas em todos os eventos estão aqui em Porto Alegre. Primeiro, dizer que minha primeira manifestação também é de somar na solidariedade às famílias da Santa Maria. Desde cedo eu coloquei toda a nossa rede pública aqui da cidade para poder se somar e vamos decretar luta oficial aqui em Porto Alegre também. As tragédias acontecem, às vezes acontecem longe, às vezes acontecem próximo da gente e acontecem na nossa Santa Maria, na qual é dirigida por uma amiga e nós também, nossos queridos prefeitos César X. Bom, quanto ao fórum, primeiro, o fórum é a busca de um mundo melhor. Todos estão aqui reunidos, construíram um mundo onde diminua a diferença, em que ganha tanto, em que ganha tanto pouco. Que você possa ter um mundo que haja mais compreensão e que as diferenças sejam respeitadas. Bom, e nossa cidade, na verdade, nós repetimos aqui o fórum temático, mas a gente vem com uma origem, aqui nasceu o fórum social. E a nossa cidade, a gente tem muito a apresentar na sustentabilidade. Não é à toa que aqui foi a primeira capital que começou a separar lixo. Não é à toa que esta capital que está marchando a passos largos, para que a gente tenha quase 80% do fórum tratado logo ali em frente. Nós somos a cidade mais arborizada do Brasil aqui. Nós temos 1.400.000 aves, são mais de 600 praças, vários parques. O que quer dizer, em relação ao Ministério da Cultura? Agradecer. Agradecer a parceria, primeiro, com o Governo Federal. Acho que a Presidenta Dilma tem sido uma parceira, né? Porque ela é nascimento mineira, acho que no coração ela é gaúcha. Então, ela tem sido uma parceira. Isso se espelha muito, especialmente agora, nas obras da Copa. Se não fosse o Governo Federal, nós não teremos um canteiro de obras. com o temor. É claro que não é dinheiro perdido, é dinheiro que nós vamos pagar, mas é um dinheiro a preço mais barato. Então, portanto, em todas as áreas do Governo Federal, e aí, especialmente aqui que foi diretor do Governo da Terra, que é a Secretaria da Cultura, sabe que nós somos a segunda capital que é uma área rural do Brasil. Está dando um discurso aqui no Ministério. Nós temos uma produção rural forte, nós temos um sindicato organizado, e nós temos a agradecer e reforçar essa parceria. Porque nós não queremos acabar com a área rural. Aliás, a nossa orientação é de qualificação, a nossa orientação é de manter e ser bom para a cidade. O centro sul, extremo sul da cidade, tem uma área muito geopolítica, inclusive, muito de preservação ambiental e também de produção rural. Então, quero aqui, em nome do Forzonati, que é o nosso prefeito, eu estou na interinidade, reafirmar e dizer que Porto Alegre, sim, está parceriada. Ajudou muito com aquilo que acontecesse. Então, muito obrigado pela parceria e vou te mandar para a gente fazer uma caminhada. Uma caminhada naquele fórum. Está bem? Ficou uma foto com vocês que, afinal, assim...